Sejam todos muito bem-vindos. A comemoração dos 69 anos de Pato Branco foi encerrada no Largo da Liberdade. O público compareceu para prestigiar a primeira apresentação pública da Orquestra Sanfônica de Pato Branco, depois de dois anos de paralisação por causa da pandemia. Para o ano que vem, a orquestra pretende realizar apresentações dentro do projeto Outro Sul, concertos da Orquestra Sanfônica de Pato Branco. A Orquestra Sanfônica tem 15 integrantes, são acordeons, sanfonas, gaitas e também contrabaixo, bateria e violão. Todos aqui da cidade formados já tocavam anteriormente e hoje fazem parte da orquestra. A noite teve ainda a execução do hino de Pato Branco com interpretação em libras pelo grupo da professora Eliane Scher. A apresentação da Orquestra Sanfônica de Pato Branco encerrou a programação oficial do aniversário do município com seus 69 anos de emancipação político-administrativa. Muitas felicidades, muitos anos de vida, parabéns a você.